Senhoras e senhores, pra você que está chegando a partir desse momento, estamos aqui no centro da cidade de Manaus, na rua Duque de Caxias, aqui é o primeiro distrito integrado de polícia e por aqui já tem vários policiais militares posicionados aqui na porta da delegacia pra tentar conter uma situação inusitada. Um cara que chegou ali, tentou cortar a internet de um motoboy, a história contada nesse primeiro momento dessa forma, deu uma confusão e nessa confusão agrediram o motoboy e nesse momento a gente vai escutar aqui a classe que se reuniu, foi lá tentar resolver a situação e por incrível que pareça, quem salvou o motoboy foi uma velhinha vizinho, que meteu a porrada no agressor pra ver se parava a situação. A polícia foi chamada pra cá pro local pra ver se pode conter a situação, isso por quê? Porque a classe está aguardando ele sair, né, está aguardando, aliás, ele vir pra cá pra depor e depois ser liberado, ele trabalha numa empresa, numa empresa de internet, não sei que loucura é essa essa hora, alta hora da noite que ele foi cortar a internet do motoboy e agora a gente vai tentar desenrolar aqui esse mingau. Chega aqui vizinho, o que aconteceu? O cidadão estava trabalhando, rodando aí, fazendo seu corre, de repente recebe uma ligação, estão cortando, tem wi-fi vizinho, e aí corre pra lá. Isso, ele estava trabalhando, aí ligaram pra ele, olha, vou cortar tua internet aqui, foi mais ou menos o que aconteceu, ele foi lá, aí o rapaz estava cortando dessa empresa, olha, ele falou, não corta minha internet, porque eu já paguei, eu acho que é um problema lá no teu sistema. Aí o rapaz desceu, acho que eles começaram a discutir, aí começaram a brigar, aí o vizinho veio pra tentar ajudar a Fê, foi espiorar, segurou ele, e o rapaz que trabalha nessa internet, meteu a porrada nele, quem ajudou foi essa velhinha que deu capacetado no agressor. Pra ver se ele para de quebrar o mingos de vocês. Aí foi nosso amigo lá ajudar, ele tentou bater no nosso amigo também, foi que mandaram nos grupos, ó, ajuda aqui gente. Aí foi quando a gente chegou lá, todo mundo, e aí o agressor se escondeu na casa desse vizinho. O que ele deveria ter feito, ó, já que é problema do sistema, então eu vou embora, tu resolve com a empresa. Agora como é que faz um corte a alta hora da noite? Não entendi. Um corte de internet nessa hora da noite é complicado, né? É a gente queria entender, é essa hora. Esse rapaz tá famoso, esse rapazinho aqui. Tá conhecido, cara, né? Gente, a situação é a seguinte, lá vem mais uma viatura ali, a gente não sabe se vai ser ele que vai vir agora, ele tá vindo. Pode ser a vítima. Ele, segundo informações, o rapaz que tava agredindo aí o motoqueiro, tem foto dele? Tem sangue, tem sangue, tem sangue, tem que ter. Olha só, mostra rápido, mostra rápido, mostra rápido. Olha só a situação que o guerreiro ficou e tá aí dentro esse cidadão aqui? Tá aí dentro? Tá lá dentro a delegacia. Deixa eu tentar passar ali só pra gente mostrar, sem... Peraí, vamos ver que viatura é essa aqui. Tá chegando uma viatura aqui? A gente não sabe se de fato é o suposto agressor que os motoqueiros estão falando aqui do local. Tá chegando a viatura, foi preciso fazer aqui uma barreira. Os policiais militares estão prestando apoio aqui nesse momento na situação. Não é gasolina não, né, mano? É gasolina. É gasolina, ficou. Lá vem a viatura aqui, nesse momento, chegando aqui no local. Não sei se essa viatura tem alguma coisa a ver, se o suposto, né, rapaz que bateu está nessa viatura. Deixa eu ver. Não, não tem ninguém não. Vamos aqui na porta de entrada aqui pra gente mostrar aqui, Maurício. Vem devagarzinho aqui comigo, que a gente vem ao vivo nesse momento na tela do Portal 1007 Brasil. Né, muita gente aqui, pelo que a gente tá observando, a classe inteira aqui na porta de entrada. Né, o motoqueiro, é ele aqui? Olha só. Tá sentado aqui o cidadão. De liga a luz aí. Tá sentado aqui, ó. Esse aqui é o cidadão que foi agredido, é isso? Sentado de costa aqui nesse momento, depondo aqui, explicando o fato do que aconteceu com ele. Né, a gente ao vivo mostra os detalhes. Eu peço que você que tá em casa nesse momento, continue participando, compartilhando, comentando. Pode, pode continuar. A gente tá mostrando aqui o fato do cidadão e tá contando a situação. O rosto dele tá sujo, né, limpou agora há pouco, mas tava totalmente sujo de sangue, né, por conta do que aconteceu exatamente há poucos minutos atrás, ali na Monsenhor Coutinho, no centro da cidade de Manaus. Essa quantidade de motoqueiro que tá aqui na frente, tá aguardando, segura aí, tá aguardando o momento exato em que esse rosto do menino ainda tá sujo de sangue, Maurício. Pelo amor de Deus, coitado, bichinho, trabalhador, né, o rapaz trabalhador. Segundo informações aí, como a gente conseguiu escutar, tentaram cortar a internet dele, né, e aí o que acontece? Ele foi lá tentar, olha, já paguei a internet, rapaz, vem no teu sistema aí, mano. Rapidinho, dá uma olhada aí, sem Wi-Fi, ninguém sobrevive hoje em dia, não corre, né. E aí acontece que o outro lá pegou e peia no motoqueiro, peia no motoqueiro, peia no motoqueiro. E aí acontece que nessa situação toda, uma velhinha, né, bateu no agressor, segundo eles aí, com o capacete, pra ver se parava. O rosto do cidadão tá totalmente sujo de sangue. Comigo aqui na tela, pra quem tá em casa nesse momento, olha só o cenário, gente, é muito triste. A gente vê uma pessoa, né, dessa maneira. Eu não sei que ódio é esse, ou a quantidade de ódio no coração que esse homem estava tendo pra ele cometer uma barbaridade desse tamanho. Ele tá sentado ali, como a gente consegue observar, na presença dos policiais civis aqui, né, ali, tá montando ali todo o boletim de ocorrência, explicando os fatos do que viveu, sobreviveu e do que acabou passando aqui no local. A gente, nesse momento, eu queria muito falar com ele, mas infelizmente ele tá ali explicando os detalhes dele, contando o fato do que aconteceu exatamente com ele ali na mesa do escrivão, né. Acho que eu acredito que é o investigador, né, que tá recebendo essa ocorrência a partir desse momento. E a polícia civil atende, né, esse caso que veio para aqui no primeiro distrito integrado de polícia. O cidadão sentado ali, tava rodando, tava fazendo o corre-corre da entrega. Mostrei, Maurício, pra quem tá em casa aí, pode mostrar o cidadão sentado ali, conversando com os investigadores, né, nesse momento, explicando tudo, e os colegas deles estão aqui fora. A qualquer momento, questão de minutos e segundos, o rapaz que deu ali, tanta porrada nele, até quebrar o rosto dele, por causa da internet, pode chegar aqui, inclusive já recebi informações que tá vindo pra cá, pro primeiro distrito integrado de... E vou ficar frente a frente os dois aqui. Os dois irão ficar frente a frente, dentro de minutos aqui, porque um vai passar aqui, o outro vão sentar os dois aqui na frente, né. Um já tá registrando o boletim de ocorrência e o outro tá tentando finalizar. Já mostra a quantidade de viaturas de polícia aqui, a quantidade de policiais que estão aqui, tentando pelo menos acalmar o ânimo dos motoqueiros que estão aí incorporados pelo ódio, aguardando o momento exato em que o rapaz que agrediu o colega da classe, chegue por aqui. Ele tá explicando toda a situação ali, detalhe por detalhe, contando o que viveu, né, tudo por causa de um wi-fi, tudo por causa de uma internet. E a polícia continua tentando conter, né, manter a calma por parte dos dois lados, porque existe um perigo muito grande do momento em que esse suposto agressor chegar aqui no local, imediatamente, né, os botoqueiros aí botar pra atorar e o pau comer aqui na porta da delegacia. Eu tô tentando falar baixo pra não fazer tanto barulho, né, vizinho, que a gente, o vizinho fala alto demais. Ainda não entendi o que aconteceu. Daniele Cristiana, vou ressaltar pra você novamente que tá aí em casa. Cristiana, segundo informações dos motoqueiros que aqui se encontram, dão conta de que ele estava, ele estava exatamente, o cidadão motoqueiro estava fazendo entrega, né, esse corre-corre das entregas aqui. De repente ele recebe uma ligação, vizinho vai ficar sem wi-fi, corre, vem pra casa. Bichinho correu, tome marcha, quinta, sexta, aí não tinha mais marcha pra passar e chegou em casa, deu de frente com o cidadão que forneceu internet pra ele. Quando ele chega lá, a pior, o cidadão queria cortar a internet dele na cara dura. Aí começou aquela discussão, né, rapaz, para com isso, olha teu aplicativo aí, não sei o que, não sei o que. E aí a confusão foi crescendo, o pau foi quebrando, os dois se enrolaram no pau e cacete. Isso lá na Mocinho Coutinho, no centro da cidade de Manaus. Segundo detalhes que eles contam aí, ainda que vai ser investigado pela polícia, dizem que quando a peia comeu, que o sangue escorreu, imediatamente uma senhora pegou um capacete e bateu no agressor pra ver se ele parava. E aí, vizinho, para aí que tá quebrando o rosto do vizinho todinho, não precisa dessa situação. E aí que ficou desse jeito que você acompanha agora aqui na tela. Todo mundo veio parar na delegacia, um veio pra delegacia, o que tá todo escangalhado veio parar aqui na delegacia, que é o motoqueiro, e o outro que não bateu nada, que não apanhou nada, tá no hospital. A gente tá tudo inverso aqui a situação, mas a gente tenta trazer pra você aqui os detalhes pra gente poder atualizar. E nesse momento aqui, o cenário que você acompanha aqui, Maurício, pode mostrar pra quem tá em casa, é o momento em que esse cidadão aí, né, está sentado ali, registrando, pode ligar a luz aí pra não... né, registrando ali o boletim de ocorrência, passando as informações aos investigadores aqui do primeiro distrito integrado de polícia, esses homens que trabalham aqui na região do centro da cidade de Manaus, são investigadores que atuam aqui em peso nesse local, né, e que recebem altas ocorrências aqui, ocorrências pesadas, né. E eles estão atendendo aqui esse motoqueiro, esse trabalhador, que inclusive é até chato e até triste a gente ter que contar a história de um cidadão dessa maneira aí, que a gente acompanha esses meninos, passam dia e noite aí, foram os únicos que deram sangue durante a pandemia toda, você lembra? Passaram a pandemia inteira aí fazendo entrega, dando o seu sangue, enfrentando a Covid-19, uns foram pro saco durante a pandemia, e outros sobreviveram, graças a Deus, estão na luta, estão na guerra, todo mundo lutando, todo mundo passou por um desafio. E hoje a gente percebeu que chega até um ponto desse, a gente não imaginava, a gente pensava que seria uma agressão aí por parte aí, né, de entrega, essas discussões que sempre acontecem, mas não, aqui a história foi totalmente diferente, né. Se cortar meu Wi-Fi, o pau come, vizinho, o tio Fard doido que o pau te acha, mais ou menos o ditado que a gente ressalta pra todos vocês. O Maurício Martins continua mostrando o cenário aí, mas o Maurício agora vai virar câmera. Quando o Maurício mostrar ali, você vai ver uma barreira de policiais militares que foram acionados pra vir até aqui, pra tentar conter, colocar calma nos policiais, nos motoqueiros, a classe inteira tá aí na frente, cada vez mais, cada minuto que chega, vai chegando mais um, vai chegando mais um, vai chegando mais um, e todo mundo tá com os ânimos aí, aí fora a flor da pele, a gente espera que não possa passar disso, né. Deixa eu falar aqui com a Vivi, Will, ela colocou que já tinha pago a internet, e mesmo assim apanhou, né, olha só, o pessoal já entenderam, agora deu pra entender a história, agora deu pra todo mundo compreender de fato o que aconteceu, lá na Moça e Ocotinho, nos grupos de WhatsApp, todo mundo falando mesmo linguagem, rapaz, porrada, 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 e corre pra lá, corre pra cá, mas quando chegaram aqui na delegacia, já se depararam com essa história, e a história é complicada, o investigador continua a escutar ali, o cidadão, eu vou falar com ele, eu vou ouvir o que esse pai de família tenha de ser, eu quero ouvir, porque tem muita gente assistindo agora, e as pessoas estão aqui revoltadas com a história que a gente contou, né, explicando sobre esse fato dessa agressão física que terminou dessa maneira, né, agora, quem tá errado nessa situação, né, por que que bateram, pra que bater, pra que chegar a um ponto desse, né, era tanta parcela atrasada assim, o que que tá acontecendo pra chegar, né, a um ponto de querer agredir, de bater, de arrancar sangue, né, um do outro, a gente sabe que todo mundo ali tá pra trabalhar, tanto lá de lá, quanto lá daqui, mas não precisava, né, chegar a um ponto desse, claro que a polícia também vai tentar saber, se o agressor, né, o suposto agressor, né, está sob efeito de bebida, alguma coisa parecida, também, claro que é tudo necessário, tentar saber, pra saber se é real ou não, agora os policiais, fizeram uma barreira aqui na porta, porque os motoqueiros queriam a todo custo entrar, né, queriam aqui entrar a todo custo, pra pegar aqui, o suposto agressor, mas tudo foi contido aqui, e agora, a calmaria tá começando a tomar conta, revizinho, fica aí, até o outro combate da história, calma que o mortal combate vai já começar, revizinho, saiu uma viatura aqui, agora pouco aqui, Maurício, Maurício vai mostrando ali, gente, peraí, peço que você que tá em casa, não sai dessa transmissão, que eu vou falar aqui com esse motoqueiro, eu vou ouvir o que esse pai de família tem a dizer, né, a gente vai aqui transmitindo pra todos vocês, todos os detalhes, de tudo que acontece, nos quatro pontos da cidade de Manaus, a gente acaba de receber informação, né, que um homem, um assaltante, acabou de ser pego lá no bairro do Santa Telvina, nesse momento, né, foi quebrado aí pela população, lá no bairro do Santa Telvina, nesse momento, e segundo informações, a polícia já está lá no local, né, pra conter, pra colocar calma na população, opa, peraí que a gente tá tentando ver aqui, no que que vai dar, eu tô tentando ali, tá terminando ali o boletim de ocorrência, né, os policiais, isso aqui na frente, a classe, a classe aqui do outro lado, né, o motoboy tá ali dentro ali, dando seu depoimento, explicando ali, tudo que viveu, olha, eu apanhei desse jeito, foi desse jeito, eu bati desse jeito, eu tentei me defender desse jeito, contando a história, do que ele viveu, e a classe continua aqui, aguardando, dando todo o apoio, né, que eles, né, são dessa união aí, deixa eu voltar aqui novamente, porque eu acho que ele vai sair ali, Maurício, e eu quero falar com ele, pra gente ver o que a gente consegue, conversar, com esse rapaz, com esse cidadão aqui, que ele já tá finalizando ali o boletim, a gente percebe que já, nós deu grandes passos ali, durante o trabalho que tá acontecendo, né, a situação tá bastante complicada, a visão, pra você ver hoje em dia, né, se tu não paga internet, tu vai apanhar também, tem que ter cuidado, pra gente não levar um cacete, levar uma surra, porque o povo tá revoltado, hoje em dia, tudo é dessa maneira, é dessa forma, vacilou, dançou, tá vendo aí, o gato comeu rato, vizinho, tá tudo ao contrário, o porte mijando no cachorro, e a gente vai acompanhando, todo dia, uma história diferente, ontem você viu a situação da facada, o homem que deu uma facada no pescoço da vizinha, a vizinha caiu no chão, chorou, gritou, queria perdoar, agora a gente já se encontra aqui, mais uma noite, todas as noites tem uma história diferente, é um fato diferente, é sempre algo diferente acontecendo em Manaus, a gente chama atenção por causa disso, né, toda noite é uma loucura, infelizmente, na noite de hoje, a gente conta a história desse cidadão aqui, eu vou já colocar, já tá pronta a matéria, deixa eu ver aqui no site, se já tá pronto, eu vou já falar pra você, pra você acessar, porque se você ver a situação do rosto, desse pai de família, você não vai acreditar não, gente, infelizmente, infelizmente, né, é uma situação humilhante, muito humilhante, porque ninguém, ninguém sai de casa pra apanhar, né, ninguém, eu não saio, imagina você, então, imagina aí você receber a sua ligação, aí, olha, corre pra casa, vizinha que o teu wi-fi tá indo pro saco, aí, o desespero, né, meu Deus do céu, o Facebook, o Orkut, tudo, caiu, 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 aí quando chega, de repente, dá uma situação desse nível, né, gente, a gente já tá colocando aqui, eu já tô mandando aqui nesse momento as imagens pra nossa equipe colocar o rosto da vítima no site, né, e colocar o cenário de como está o rosto desse cidadão, tá totalmente sanguentado, ele tá aí, esse que tá sentado aí, e ele vai falar com o Portal 1007 Brasil, ao vivo aqui, vai explicar o que viveu, é um rapaz trabalhador, né, eu tenho um nome ali na camisa dele, Jefferson, não sei se esse é o nome dele, pode ser que não seja, o Jefferson tá com o rosto totalmente sanguentado, ainda mesmo assim, a gente quer escutar esse pai de família, a gente quer escutar esse trabalhador que não merece passar por isso, tá, você é viatura que tá chegando aí, não, né, segura a imagem aí que a gente vai já ouvir ele, segura aí pra você que tá em casa, cuidado, hein, cuidado, se não pagar tua internet, já sabe, vizinho, a ripa vai comer na tua costa, é capacete, se não tiver uma velhinha, tu vai apanhar até não querer mais, vizinho, e aqui fora a gente continua acompanhando essa movimentação, Maurício foca aí, ele já tá finalizando, já tá finalizando, tá passando só de últimos detalhes, RG, né, explicando, eu moro na rua, amor, senhor, cotinho, vizinho, e o pau comeu, e eu tava lá, e foi peia, e agora nesse momento a gente vai aguardando aqui também o agressor, o suposto agressor também já foi detido pela polícia, e segundo informações foi pra delegacia, foi pro hospital, não entendi, tá tudo ao contrário aqui, tudo inverso, o rapaz que apanhou tá na delegacia, e o rapaz que bateu tá no hospital, né, o porte mijando no cachorro, tá tudo errado aqui, tudo ao contrário, mas a polícia civil já atende aqui a vítima, né, a polícia civil nesse momento atende aqui, o cidadão, os investigadores aqui do primeiro distrito entregado de polícia faz atendimento aqui com esse cidadão, né, tá dando toda a atenção possível, colocando tudo que pode, né, ali no boletim de ocorrência dele, justamente pra continuar seguindo com esses detalhes e essa denúncia que é feita a partir desse momento, nesse centro da cidade de Manaus, eu tenho um vídeo aqui, Maurício, eu tenho um vídeo aqui, que mostra o momento que os motoqueiros chegaram lá no centro, né, era muito motoqueiro, preste atenção, deixa eu ver aqui se eu tenho esse vídeo aqui, olha a quantidade de motoqueiro que tava lá no centro, mostra isso aqui, olha a quantidade de motoqueiro, isso aqui tudo foi lá no local onde aconteceu, lá no corte da internet, foi lá onde aconteceu a situação, foi cortar a internet do vizinho lá e a PEN encaixou lá, e aí olha a quantidade de motoqueiro que chegou, de motoboy, que chegou pra prestar reforço durante toda essa situação que você acompanha, a partir desse momento aqui na tela do portal CM7 Brasil, a gente segura a imagem com a vítima novamente, eu vou já falar com ele, eu vou já conversar com ele, já tá terminando, 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 já já, Maurício, eles vão ficar frente a frente, tanto o agressor, né, o rapaz que bateu nele, quanto a vítima que tá aqui, na delegacia, o agressor vai já chegar aqui, né, ele vai ser, ele tá sendo conduzido por uma viatura da polícia militar, ele tá vindo pra cá, e a gente vai falar, a gente vai ouvir, deixa eu, fica aqui, fica aqui, fica aqui, deixa eu mandar aqui mesmo, deixa eu tentar, deixa eu tentar aqui, fica ali, deixa eu tentar falar com esse cidadão aqui, vizinho, tu tá bem, vizinho? Fala pra gente o que que tu viveu aí, pra gente entender um pouquinho mais rápido, enquanto a gente tá ao vivo aqui. O que aconteceu aconteceu é o seguinte, que o funcionário da Confica lá veio me agredir, só porque eu fui questionar ele, pô, o nome da empresa? É, da Confica, uma empresa que presta serviço pra vivo. Fiquei questionar ele porque ele tinha desligado a minha internet, porque ele tinha sido ligado recentemente, e ele veio com uma ignorância por cima de mim, falando que se eu quiser saber mais coisas, era pra mim entrar em contato com a minha central lá, da minha operadora, que a gente tinha nada a ver com isso, porque o cliente dele solicitou que tava sem internet, ele só foi fazer o trabalho dele, eu peguei e falei pra ele assim, amigo, tu tem que saber tratar as pessoas, tu tem que ser profissional. Aí, isso é que a gente começou a discutir lá, e acabou acontecendo da gente ir pra brigar, né, lá, aí o cliente dele lá pegou e me segurou, enquanto ele me segurava, ele começou a me bater. A gente batia com o que? Eu tava com o alicate e ele, e começou a me bater também, né. Aí, eu vim pra delegacia, eu vim pra prestar o leitinho, e vou fazer o corpo de delito, e processar a empresa dele. Exatamente, porque isso não é coisa de um profissional fazer isso, não. Eu tenho que saber falar com as pessoas. Você que já chegou abusado lá, com a gente? Tudo ignorante. Só porque eu fiz uma pergunta pra ele, ele veio que tudo ignorante. Aí, ignorância gera ignorância, né, também tratei ele do mesmo nível que ele me tratou. Aí, sei que a gente começou a brigar lá, foi uma porrada nós dois, aí o cliente dele veio e me segurou lá, enquanto ele me batia. Aí, só me soltou mesmo, porque os vizinhos lá se meteram lá, e, por que senão, acho que ele tinha me desmaiado de porrada lá, porque o cara ficou me segurando. Aí, não fiquei sem, não sei me defender. Certo. Essa aqui é a situação desse, desse motoboy, a gente conseguiu falar com ele ao vivo aqui, e tá finalizando ali o boletim de ocorrência dele, e agora, tudo que resta é a chegada agora, do suposto agressor, aqui na delegacia. A gente vai finalizar aqui agora, peço que você tenha um pouquinho de calma, quando eu entrar ao vivo de novo, ele já chegou por aqui. A gente já conseguiu falar com, com o motoboy ali, com a vítima, ele explicou tudo que ele viveu na mão aí, desse homem abusado, brabo, que acabou cometendo essa barbaridade com ele. O boletim de ocorrência está sendo entregue na mão dele, ele vai direto para o Instituto Médico Legal, lá no local ele vai fazer o exame de corpo de delito. Ele vai sair daqui nesse momento agora, o rosto ensanguentado, tá machucado, deixa eu sair com ele aqui, vem aqui. Vem aqui, vizinho. Tá registrou aí o boletim? O boletim de ocorrência está aqui, ó, aí olha só, eu estou todo quebrado aqui, estou todo quebrado, me trouxeram para a delegacia, aí o cara que não tem nem sangue lá, não foi nem quebrado tanto. Que te bateu? É, foi levaram ele para o SP lá do São Raimundo. Aí chegou o pai dele lá, ainda veio querer intimidar a gente lá, dizendo que era coronel da polícia. Aí eu peguei, vim para cá fazer o que é certo, vim fazer o boletim de ocorrência, agora eu vou lá para o ML, lá fazer o corpo de delito, porque isso não vai ficar assim não. Bora acompanhar, ele vai para o Instituto Médico Legal, nesse momento, vai fazer o exame de corpo de delito, por conta dessas agressões, que ele acabou sofrendo ali no centro da cidade de Manaus, na Mocenhor Cotinho, e aqui aguarda-se ainda a classe, os motoqueiros aguardam os colegas dele chegando aqui nesse momento, acabou de fazer o boletim de ocorrência, foi registrado, e a nossa equipe de reportagem vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a audiência de cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho. Agora a gente vai ficar aqui aguardando a chegada do agressor, que inclusive já está se deslocando para cá, já recebeu informações, tanto foi que foi botada essa barreira de policiais para ver se contém aqui, consegue conter a emoção de todo mundo, e que ninguém possa terminar numa situação pior, então os policiais militares estão aqui para trazer a segurança de todos, eu vou agradecer a audiência da senhora, do senhor, de todos que estão ligadinho, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado, a gente vai continuar seguindo agora pelos quatro pontos da cidade de Manaus, levando para você informações, deixando você atualizado de tudo o que acontece aqui na cidade de Manaus, qualquer coisa você pode entrar em contato, 9237-7077, 9237-7077, as imagens é de Maurício Martins, a reportagem é de Patrick Jones, o vizinho na tela do portal Semisete Brasil, Manaus e o mundo cabem aqui.